Olá, pessoal! Vamos avaliar a adição de bromo na presença de água, que vai gerar uma aloebrina. Quando o bromo se aproxima do alqueno, vai gerar uma polarização de sua nuvem eletrônica, resultando em uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Com isso, a ligação π é atraída pela carga positiva e essa ligação aqui se desfaz. Também vai haver um par de elétrons do bromo que se desloca para formar uma segunda ligação covalente com esse carbono, para que todos os octetos fiquem completos. Então, vamos lá! Formando aqui uma ponta de bromo, ou íon bromônio, mais o BR-. A molécula de água, também presente no meio, atua como nucleófilo, uma vez que ela tem par de elétrons não ligantes e o oxigênio mais eletronegativo, o oxigênio mais eletronegativo que os hidrogênios, né? Ela atua como nucleófilo, atacando aqui o carbono e essa ligação aqui também é rompida nesse momento. Que vai levar a formação aqui do intermediário. Então, a gente vai ter esse bromo aqui para baixo e o oxigênio protonado aqui em cima. Essa adição, esse ataque do nucleófilo, ele ocorre na posição ante, né? Uma vez que a ponte está embaixo, então o ataque se dá pela parte de cima. Então, nós temos aqui esses dois grupos que nós temos em posições contrárias, né? E agora, para a formação da aloedrina, precisa haver a abstração de um desses hidrogênios. Pode ser retirado por uma base, né? Como uma outra molécula de água ou o próprio ânion do bromo. Então, vou colocar aqui uma outra molécula de água. Tem que apurar o hidrogênio, esse par de elétrons retorna. Então, chegando assim ao produto final. Desculpa, aqui o Bruno e aqui o H. Correto, gente? Liberando aqui, né? Nós teremos no meio aqui, então, H3 ou mais. E aqui, produto final, a aloedrina.